Pega no batuque, no batuque que eu quero ver Meu samba passar, passar com você Pega no batuque, no batuque que eu quero ver Meu samba passar, passar com você Foi assim, o samba passou aqui no barraco E eu fiquei, até de manhã É assim, quando ele passa ele fica aqui dentro E eu não sei, quando vai sair Foi assim, que ele entrou, entrou em meu peito E agora, não quer mais sair por aí Quando ele passa ele fica aqui dentro Então deixa ele aí Então deixa ele aí Então deixa ele aí Então deixa ele aí Só em pensar em você Que eu deixo o samba passar Só em pensar no samba Ele vai me levar Só em pensar em você Que eu deixo o samba passar Só em pensar no samba Ele vai me levar Pega no batuque, no batuque que eu quero ver Meu samba passar, passar com você Pega no batuque, no batuque que eu quero ver Meu samba passar, passar sem você Isso é forró cearense E quando eu chego na balada Eu boto logo é o de pá Eu chego na balada Eu boto logo é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Te vi no meu carrão, chamando atenção A mesa é equipada O uísque de montão O meu bater é o pipô do trovão Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá Vamos dançar Que você forró cearense Bora meu patrão é verá, tá gold, certo? Bora meu patrão é voando É tudo, tudo, quê? Esse aí vai rasgar o voo cearense também Meu patrão não é o cedeiro que já dá E quando eu chego na balada Eu boto logo é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Chego na balada, eu boto logo é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Parapapá, paraparapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Paraparapá, paraparapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Te vi no meu carrão Quem gosta de beber o de pá aí É o Júnior e o Vicente O uísque de montão O meu bater é o pipô do trovão Paraparapapá, paraparapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Olha papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Souza, filho, tá gravando e vai botando, é pra gerar Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapá Simbora, e vem balançar Que isso é forró cearense, meu padrão A lenhada aqui é com força Atitude moda, cago cearense também Isso é forró cearense Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Vamos balançar com forró cearense É forte bebida, seu Vicente, ó cara É o estouradinho E quando eu chego na balada, eu boto logo, é o de pá Eu chego na balada, eu boto logo, é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Te vi no meu carrão, chamando atenção A mesa é equipada, o uísque de montão O meu batera é o pipoco, o trovão Papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar É tu, 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 tu Esse aí vai rasgar o pó, o cearence também Meu patrão, né? Você dele que já dá E quando eu chego na balada, eu boto logo, é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Chego na balada, eu boto logo, é o de pá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapapapá, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Parapapapá, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Te vi no meu carrão Quem gosta de beber ou de pá É o Júnior e o Vicente O uísque de montão O meu madeira é o pipoco do trovão Parapapapá, paraparapapá Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Olha papapaparará, papapaparará Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Souza, filho, tá gravando e vai botando, é pra gerar Ei gatinha, vem pra cá, vamos dançar Papapaparará, paraparapapá Simbora, me vem balançar Que isso é forró, cearense, meu padrão A lenhada aqui é com força Atitude modas? É com o cearense também, hein? Pequinho gravações Era mais ou menos assim, vamos nessa Segura muito bem, gente Deixa comigo Uh, sabe Vá nós aí, gente, essa daí Mariana venerando Mariana venerando Homem massa de mandioca Mariana venerando Mariana venerando Homem massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Rala, rala as mandioca De lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Que Natal bota pra quebrar Mariana venerando Mexe pra lá e pra cá Eu tô com cate a cilete, bora, bora E eu forrodo bombosa pra quebrar Vá, vina, 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 vina Rala, rala, mandioca, do de lá e do de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria pega peneira, deixa ela ir pra cá Peneira até gostou, tô doido pra peneira Peneira, peneira de lá, peneira Peneira de cá, peneira, peneira de lá, peneira Peneira até gostou, tô doido pra peneira, são gravações que vai gravar Peneira, peneira de lá, peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá, peneira, peneira de cá Cadê meu sábio, esse é do bom, olha o seu irmão! Tchau! Tchau! Os meus sonhos, todos se vantam Tchau! 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 Tchau!